Chegamos ao último episódio. Aqui eu me apresento, para além de narradora, antes que acabe o tempo, sou eu, Maria José, que represento a associação. Todos juntos aqui sejam muito bem-vindos. Hoje é dia de eleição, hoje é dia de festa, passo o meu bastão. É a democracia a mais justa tradição. Bora, bora começar o quinto e último episódio da nossa Zap Novela, a Lumia, um novo olhar sobre o semiárido. É, é isso mesmo. Então, qual é a sua resposta? E o que foi que você disse? Rapaz Pedro, eu olhei nos olhos dele e disse, Ricardo, entre as coisas que eu sei nessa vida é que para construir uma vida junto, a gente não pode se anular. E como você tá se sentindo com tudo isso? É, esses momentos não são fáceis, né? Mas eu tô decidida. Vamos conferir a lista dos nossos entrevistados? Foram 34, com diversos temas que vão de gênero a associativismo. Eu aprendi muito com cada uma das entrevistas, mas a que eu mais gostei foi a... Boa tarde! Boa tarde! Me diz, vocês estão prontos para a eleição? Eu tô sim. Sim. E dona Chica? Ela tá vindo? Tá no caminho. Ah. Flo, eu preciso falar com você um pouquinho. Olha, eu queria te agradecer muito, muito mesmo. Mas eu não vou poder ficar na sua chapa. Mas o que aconteceu, minha filha? É que eu fui aprovada no curso de jornalismo. Aí eu vou ter que me mudar. Parabéns, Luzia. Obrigada. Eu tô muito feliz por você. Esse é um ótimo motivo. Mas me diga, você vai se mudar quando? Eu vou no começo do semestre. Mas nem se preocupe, viu? Que eu vou num pé e volto noutro. Eu vou lá só colher conhecimento e volto logo pra dividir. Eu sei. Olha, mas mesmo assim vai ser uma grande perda não ter você na nossa associação. Ah. Mas, olha, eu tenho uma pessoa ótima pra te indicar, viu? Pra tá na chapa com você. E é, mas quem? Dona Chica. Minha avó. Dona Chica. Eita, mas olha aí que ideia maravilhosa. Ah, que bom. Pode deixar comigo. Assim que ela chegar, eu converso com ela. Olha, acho importante vocês se dedicarem às parcerias estratégicas, viu? E ir em busca da certificação pros ovos, pro queijo e pro mel que é produzido aqui. Nós entrevistamos o pessoal da prefeitura que cuida do serviço de inspeção municipal. Foi. E eles falaram sobre a aquisição do selo. O que abre a possibilidade de concorrer a editais públicos. Inclusive pra vender os produtos de origem animal. Pra aquele programa, o... O PNAE. Isso. Programa Nacional de Alimentação Escolar. Aqui do município e até do estado, viu? Sim, sim. Ó, vocês estão certos. É muito importante. A gente tá atenta a todas as possibilidades. Pois olha, Pedro tá ciente de tudo, viu? Porque ele fez as entrevistas comigo. Ele é não vim assim, mas é muito sabido. É um parceirão. Me dê cá um abraço, Pedro. Boa tarde, meu povo. Eita. Me atrasei, foi. Perdi alguma coisa. E já teve a eleição, foi, Pedrinho? Não, vô. A eleição ainda não começou. As candidatas concorrentes ainda vão falar. Ah, tá bem. Luzia, minha filha. Oi. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu curso. Ai, obrigada. Sua mãe deve tá explodindo de felicidade, né? Ixi, tá mesmo, viu? Ela tá mais ansiosa do que eu. Mas eu sei que vai passar. Vai, vai sim. Ó, e daqui a dois anos vai ser o meu pedim que vai pra faculdade. Tá vendo, Pedro? E tu vai fazer curso de quê, Pedro? Quero fazer engenharia florestal. Eita, que beleza. Tá vendo aí, Flor? E quando terminar o curso, vai voltar pra cuidar da conservação da nossa catinga e de mim, é claro. E por falar nisso, Dona Chica, a senhora me daria a honra de entrar na nossa chapa. Eita, se é com você, minha flor, eu não perderia por nada. A senhora vai estar com a gente, Dona Chica. Oi, minha filha. Já era pra ter que começar. Saudações. Boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde. Eu queria pedir licença pra quebrar o protocolo e bagunçar um pouquinho o nosso momento democrático. Vamos se bagunçar. Não se preocupem, não se trata de um golpe. Ô, senhor, senhor. É o quê, Maria José? Explica aí, vá. Hã? Brincadeiria, Dona Chica. Olha, eu só queria pedir que antes das concorrentes da associação discursarem, que Luzia, menina Luzia, viesse aqui na frente pra falar um tantinho pra gente dessa conquista dela de morar fora, estudar fora. Não, minha gente, eu não preparei nada. Suba lá, minha filha. Não. Fala, menina. Fala com o coração, minha filha. Vai. Olha. Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Me desculpem, viu? Mas eu não tinha preparado nada. Eu tô muito nervosa e também tô feliz. Né, engraçado isso? Ai, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Porque essa é a minha segunda casa. Eu preciso confessar pra vocês que essa conquista, ela também não é somente minha, de jeito nenhum. Eu não tô sozinha, eu não ando só. Eu sou fruto de uma família humilde. Vocês sabem disso. Sim, a gente sabe. E muitas vezes eu presenciei a violência. Principalmente contra a minha mãe. Mas um dia eu vi ela erguer a cabeça e soltar a voz. E as coisas começaram a mudar em casa e depois ao redor como se tudo alumiasse. Na época, na época eu nem tinha entendimento de onde vinha aquela força. Hoje eu sei que era daqui. Esse espaço fez minha mãe florir. E eu fui junto. Nossa! Quantas vezes nas oficinas e projetos eu tive contato com pessoas que acreditaram em mim quando nem eu mesma acreditava. E me mostraram assim que era possível realizar sonhos. E é por isso que eu queria agora agradecer a vocês. É, vocês. Receberam assim eu e o meu amigo Pedro pra responder a nossa entrevista. Entraram nesse sonho com a gente. Olha, nós percorremos 35 casas. Recebemos somente um não. Ah, tudo bem, né? Faz parte. Os outros 34 sims abriram seus corações, angústias. E por que não falar os erros também, né? É bonito. É bonito demais a gente ouvir como a vida das pessoas mudou. E o quanto elas ainda vão trabalhar por mais melhorias. Mesmo com as mudanças assim de ciclo, como o fim de um projeto, ou essa minha ida lá pra universidade. Ou mesmo uma planta que cumpre seu ciclo de vida. Como o que aprendemos habita a gente. Quando nós nos nutrimos desse material que produzimos, nós podemos sempre erguer a cabeça e soltar a voz pra alumiar o mundo. Que linda, menina. Tá tudo emocionante. Alumiar, ato de emanar luz, fazer com que fique claro. Um novo semiárido, aqui me declaro, cria dessa terra rica, quando o sonho não é raro. Eita! Obrigada! Falamos muito, minha filha, 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 filha. Alumiar, um novo olhar sobre o semiárido. Esta é uma produção do ProSemiárido. Projeto do governo da Bahia, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR. Empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR. A ação tem cofinanciamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA. E é uma criação artística da trupe errante. Sou poeta semeadora. Compartilho a minha cartilha. O que é bom, a gente divide. Chega ao fim essa partilha. Todo fim é um recomeço. Quem curtiu, compartilha.